Que tal viajar de graça pra assistir aquele evento que você sempre quis ver? Ou apenas pra passear? E que tal ainda ter meia entrada em qualquer evento cultural? É show, cinema, museu, ó, qualquer um. E isso de forma totalmente gratuita. Na faixa, sem pagar nada mesmo. Hoje eu vou te apresentar a ID Jovem, o documento que te dá tudo isso e mais ainda. Vem comigo. Fala pessoal, sou o Réldo com vocês. A identidade Jovem, ou simplesmente ID Jovem, é o documento que possibilita acesso a diversos benefícios, como a meia entrada em eventos artísticos, culturais e esportivos. E também a vagas gratuitas, ou às vezes com desconto, no sistema de transporte coletivo, intermunicipal e interestadual. É mesmo, é? E isso tudo legalizado. Tem decreto federal. É o número 8.537, de 5 de outubro de 2015. São milhões de brasileiros, entre os 15 e 29 anos, que terão maior acesso aos direitos garantidos pelo Estatuto da Juventude. E você? Será que faz parte desse grupo? Não sei. Então, hoje eu vou te contar tudo. Quem é que pode ter esse benefício e como ter acesso a ele. A primeira coisa que você precisa saber é que a ID Jovem, ela é bem diferente da carteirinha de estudante. Eu fiz um vídeo sobre a carteirinha de estudante, eu vou deixar aqui no card pra vocês. Aqui em cima. Essa carteirinha, a de estudante, ela só pode ser emitida por entidades estudantes. E por isso, ela acaba tendo um prazo de validade e um custo, que normalmente é bem baixo. Ele fica abaixo de R$50. Ó, aqui embaixo na descrição vai ficar o link pro vídeo que eu fiz, então, esse mesmo que tava aqui em cima, e vai te contar tudo sobre como obter a sua carteirinha de estudante de forma garantida. Mas a ID Jovem, ela é totalmente gratuita. E te dá os mesmos benefícios e outros mais. Bem louco! Mas olha só, não basta você ser estudante pra ter acesso a ela. Quer dizer, na verdade, você nem precisa ser estudante pra ter acesso a ID Jovem. Que demais! E se você quer saber mais sobre ela, então, agora, nesse momento, você precisa clicar aqui embaixo, aqui embaixo, no botãozinho do like, e me dá a sua curtida, que é de graça, assim como a ID Jovem. E dá uma baita força aqui pro canal. Você não tem noção do quanto que um like ajuda. Como o canal tá crescendo, e eu preciso disso, preciso que esse vídeo alcance mais pessoas. E já aproveita e se inscreve também. E também você vai ficar por dentro de tudo que se passa no mundo da educação. Olha só, aqui no canal do Professor Heldo, tem conteúdo pra professores, como planos de aula, e tem conteúdo para estudantes, com tutoriais e novidades que servem pra todo mundo. E se você quer ir além e me ajudar a manter o canal de pé, clica aqui embaixo em Valeu. E manda o seu apoio. Olha só, essa semana eu recebi os primeiros apoios através do Valeu. E galera, muito obrigado mesmo. Como eu disse antes, você não precisa pagar nada, e não precisa nem ser estudante pra ter acesso à ID Jovem. Isso você já disse! Porém, você precisa preencher alguns pré-requisitos. As condições, elas são bem simples, e seguir elas não é tão difícil. Você precisa, vamos lá, ter entre 15 e 29 anos, passando disso o documento pode ser desativado e até inutilizado, estar inscrito no Cadastro Único do Governo Federal. Essa é a parte mais importante. Apenas os inscritos podem pedir pelo benefício da ID Jovem. E se você ainda não tem vínculo, então você vai ter que procurar o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, ou o setor responsável pelo Cadastro Único da sua cidade. Se não sabe qual é esse setor, liga na Prefeitura e pergunta. Eles vão saber te explicar com toda certeza. Depois de ter o Cadastro Único, você tem que atualizar ainda. A renda familiar, ela tem que ser no máximo de dois salários mínimos. E isso vai ficar lá no seu Cadastro Único. Saber qual é o NIS, que é o seu número de identificação social. E esse você descobre lá no seu CRAS ou no site do CNIS. Vou deixar na descrição pra vocês. Se tiverem dúvidas sobre como se inscrever no Cadastro Único ou achar o NIS, então comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo tutorial passo a passo de como fazer isso pra vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Outra coisa que você precisa estar atento é que a cada 180 dias, você precisa voltar e confirmar os dados novamente. Beleza, agora que você tem tudo isso, é só gerar sua ID jovem. Você pode fazer isso de duas formas. Ou pelo PC, seu computador, ou através do aplicativo. É só baixar esse aplicativo aqui no seu celular. Ele é super fácil, vai direto na loja de APs. Pode ser na Play Store, né? Play Store depende do seu celular. E eu vou deixar pra vocês aqui na descrição o link onde você acessa a página e consegue fazer tudo isso. Depois de ter feito essa parte, você pode emitir a sua ID jovem e ela fica assim, bem fácil. E você pode manter ela no seu celular mesmo. Não precisa nem imprimir. Com ela, você vai poder ir a qualquer show, qualquer evento cultural e vai ter 50% de desconto na compra do ingresso. Jogo de futebol também. E ao ir em qualquer rodoviária, você pode viajar de graça, na faixa. Mas olha só, aqui tem um detalhe, tá? As empresas, elas são obrigadas a reservar dois lugares gratuitos para a ID jovem. Então você precisa ir com antecedência, confirmar a sua viagem. Não adianta ir na hora e depois reclamar que não tinha vaga pra você. É, tá bom. E aí, gostou? Lembra de deixar o like aqui e compartilhar com os seus colegas que ainda não estão fazendo uso desse benefício. Manda pra geral e se inscreve no canal. Comenta pra mim aqui embaixo, vai aqui nos comentários e comenta. Alguma vez você tentou viajar de graça ali com a ID jovem e alguma empresa se negou? Às vezes eles fazem isso. Isso pode acontecer sim. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Aí você tem que ir no Ministério Público. Um forte abraço e se cuida.